O ritmo de trabalho no governo federal chama atenção pela produtividade e benefícios aos pagadores de impostos. É assim mesmo que eu gosto de falar, viu? É, vamos a eles? Há 10 anos sem reajuste, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinou resolução que aumenta de 20 para 40 mil reais o valor para a compra de produtos dos pequenos agricultores no atendimento à merenda escolar. As prefeituras comemoraram. Os pequenos e médios produtores terão também uma linha de crédito na Caixa Econômica Federal. O presidente Pedro Guimarães anunciou o investimento de 15 bilhões de reais, divididos aí da seguinte forma. 5 bilhões irão para o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 10 bilhões para o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. E para a construção de silos, que são depósitos para armazenar grãos. Outro feito do governo foi o Programa Brasil Fraterno Comida no Prato, para facilitar a distribuição de alimentos aos necessitados, que já é uma realidade. E tem mais, hein? O governo reduziu alíquotas do imposto de importação. Anunciou a prorrogação por mais dois anos da desoneração da Folha para 17 setores da economia, protegendo o emprego aí de muita gente. E por falar neles, o governo Bolsonaro reduziu de mil para 15 o número de normas trabalhistas. A legislação foi simplificada sem tirar nenhum direito do trabalhador. Até aqui, destaquei várias ações que irão impactar diretamente o brasileiro. Mas posso garantir que a lista é extensa para desespero aí daqueles que insistem em desgastar o governo Bolsonaro. Porque no passado, lá não muito distante, outros governos até planejavam, mas no caminho conjugavam o verbo roubar, inviabilizando a entrega. Então, vamos lá.